Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais votável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais votável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais votável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais votável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade Odeia e iniquidade Que o salveu E que a terra espremeça Dia de dar majestade De Jesus Que o salveu E que a terra espremeça Dia de dar majestade De Jesus Ela fue ridiculously E que o salveu Ela foi bonita E que o salveu